Olá rapaz, tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Tudo bem com você aí do outro lado? Beleza, legal. Temor, medo, desespero, aflição, pavor, medo, medo. É sobre este assunto que falaremos agora. O tema ou a pauta do vídeo de hoje é esse, medo, sentir medo. O medo é natural na vida do ser humano, o medo é um dispositivo na vida ou no organismo do ser humano. O que não pode é esse medo ser exagerado ao ponto de te travar, ao ponto de te travar e você não conseguir fazer nada e ficar às escondidas. Assunto relevante, assunto atual e pós-moderno para as nossas vidas. Então fique conosco, assista este vídeo até o final, interaja comigo a respeito deste assunto. Eu sou Alexander Silva, eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras. E o texto como base, o texto como base é Juízes capítulo 6, versículo 11, que diz assim Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e a Bi-Egrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Gideão aqui, ele está com medo, é natural sentir medo, é natural. O medo ele faz parte da vida do ser humano. O medo é um dispositivo para você parar e pensar o que fazer de melhor. O medo, ele salva a vida. O medo ele salva a vida. O que não pode acontecer é esse medo ficar num estresse tão agudo ao ponto de cortar o seu raciocínio, fazer você não ter um raciocínio lógico ou desfazer, embaraçar todo o seu pensamento. Mas o medo ele é bom, ele é racional. O medo salva a vida. Assim também como pode matar se você ficar aí atribulado e ficar irracional naquele momento. Mas o medo vem para que você dê uma parada e lembre ou faça algo de bom para se salvar ou salvar o que é seu ou os seus. Aqui Gideão, ele sentiu medo. Não só Gideão, como toda a aldeia, todo o acampamento, todos os moradores daquele lugar estavam com medo. E Gideão, com medo, devido ser um ser humano normal, se você é um ser humano normal, você vai sentir medo. O que ele fez? Ele pegou e foi trabalhar. Ele foi trabalhar ou malhar o trigo no lagar. No lagar, lá nos fundos, lá nas escondidas. É claro que aqui foi um ato de medo, mas também foi um ato de vou salvar de prudência, de inteligência para salvar o que era seu, o que era da sua família. Então, aqui ele raciocinou, ele pensou, ainda que o medo estava tomando conta e estava querendo perturbá-lo, mas pelo menos aqui ele estava salvando uma parte do trigo, uma parte da alimentação. E quando está falando aqui de trigo, nós estamos falando de alimento, de pão de cada dia. E se ele não faz isso, não teria comida nem para aquele dia. Nem para aquele dia, mas lembrando, repito, que o medo estava dentro dele e estava florando, estava ficando cada vez mais aguçado. Estava ficando cada vez mais aguçado. E o anjo do Senhor, percebendo disso, Deus percebendo isso, enviou o seu anjo, que se assentou debaixo de uma grande árvore e ficou observando Gideão malhar aquele trigo no lagar. E lagar é lugar de pisar a uva. E ficou olhando e observando, observando a atitude daquele homem. Ou seja, o seu medo, mas também a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu modo de pensar e de se sair em meio às tribulações. O seu modo de se sair bem diante de uma aflição, de um desespero. Então, ali, ele estava sendo uma pessoa, uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia. Então, o anjo para ali e fica observando, percebendo, analisando a situação. E ele viu que Gideão estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Está dizendo aí. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. Então, o anjo se revelou. O anjo se revela a ele. Se põe diante dele. Se põe diante dele. Ele disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Ainda que o medo esteja tomando o seu coração, ainda que o medo esteja querendo te apavorar, saiba de uma coisa. Esse medo é normal. Esse medo é um dispositivo para que você venha fazer coisas para se salvar. salvar a sua família. Então, não pense que você já foi destruído. É um destruízo. Destruído de forma alguma. O que não pode acontecer é você ficar apavorado diante desta situação que está acontecendo na sua vida. Não sei ela, seja qual for. De repente, uma enfermidade, uma situação financeira, conjugal, familiar, doença. Não sei. Esse medo é natural. O que não pode acontecer é um pavor. É você se apavorar e começar a fazer besteiras. Fazer coisas irracionais. Fazer coisas que não é para você tomar decisões precipitadas. Esse medo está fazendo você parar e analisar a situação. Então, pare e analise a situação. Se não dá para pisar o trigo, malhar o trigo lá no lugar na eira, que é o lugar onde malha o trigo, se não dá para malhar lá na eira, vá malhar no lagar. Faça o que você tem que fazer. Faça o que for de melhor fazer, mas salve a sua vida. Salve os seus. Salve o seu alimento. Não importa como. Está com medo? Pare. Pense. Estude a situação. Põe um papel. Faça uma planta. E faz o que tem que fazer. Gideão fez isso. Ele pensou consigo. Não vou malhar o trigo lá na eira. Porque lá está aberto. Lá é aberto. Todos vão me ver. Eu vou fazer isso lá nos fundos, às escondidas. Porque eu estou com medo. Sim, eu estou com medo. E esse medo, ele veio para que eu pense. Para fazer você pensar. Parar e pensar. Porque enquanto você está apavorado, correndo para lá e para cá, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, você está apavorado. Você não está pensando, raciocinando. Mas quando você para e analisa, você faz com que esse medo, que parecia que seria uma coisa ruim, e seria contra você, ele faz virar, faz voltar-se para você, ficar a favor de você, e faz virar um bem, um bem para a sua vida. Então, Gideão, ele está fazendo dessa forma. Mas Gideão lhe respondeu, versículo 13, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas? Antes, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ou seja, as coisas acontecem. Independente de Deus estar com você, coisas, pode vir um desemprego, pode vir uma enfermidade, pode vir uma calamidade, pode vir uma intempérie, pode vir, as coisas vêm, vêm tanto para o injusto, como para o justo. O que não pode, é você ficar reclamando, e desistir de tudo. As coisas não sobrevêm, coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins. Aqui ele está se questionando, porque o negócio estava pesado, o negócio estava em massa. E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo? Ou seja, ele estava lembrando aquele anjo, olha, e cadê aquelas maravilhas, lá, aqueles acontecimentos, lá no passado, o abrir do mar, do mar vermelho, a tirada do povo de Israel, do Egito, e então ele sabia da história, porque o seu pai, lhe contava as histórias passadas da Bíblia, e ele sabia de tudo, e ele está se perguntando, o que ia acontecer, o que fazer daquelas histórias, aquelas histórias que ficaram no passado, o que importa é o aqui e agora, é o momento aqui e agora, o que eu vou fazer agora, se eu estou nessa situação? Ele está querendo uma resposta ali agora, ele está querendo viver de passado. E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém, agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos medinistas, não, Deus não te entregou, a amargura, a tristeza, ao sofrimento, a solidão, Deus não te entregou, a pobreza, a miséria, Deus não te entregou, a enfermidade, Deus está cuidando de você, Deus mandou um anjo, o anjo dele, ficar te observando, mesmo que você esteja com medo, use esse medo a seu favor, use esse medo a favor dos seus, a favor da sua vida, então o Senhor, então, versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás, a Israel das mãos dos medinitas, dois medinitas, de porventura, não te enviei, eu, ou seja, o Senhor acreditou nele, o Senhor estava depositando nele confiança, porque ele, apesar do medo, ele não ficou parado, ele não ficou apavorado, ele usou o medo a seu favor, então o Senhor viu que tinha potencial ali, e o empoderou mais ainda, da mesma forma Deus faz contigo, ainda que você esteja com medo, Deus ele acredita, acredita em você, você tem potencial, Deus ele te empodera hoje, para você fazer desse medo, desse dispositivo natural, um aliado fortíssimo, para a sua vitória, para a sua vitória, então, tudo de bom para você, tudo de bom, se você gostou desse vídeo, se você acha que foi útil, achou que foi útil, compartilhe esse vídeo com outra pessoa, envia esse vídeo para alguém, envia esse vídeo para alguém, assista outros vídeos, assista outros vídeos, assista outros vídeos aqui em cima, ou esses vídeos aqui em cima, não esqueça de deixar o seu like, e inscreva-se no canal, a paz, tudo de bom para você, e até um próximo vídeo, e fique sabendo, todos nós temos medo, o que importa é o seguinte, é se você vai deixar esse medo virar um pavor, ou se você vai usar esse medo ao seu favor.